E aí galera, beleza? Murilo aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de ações. O que você deve fazer quando a Bolsa está caindo, quando o Ibovespa está caindo, o que você deve fazer com as suas ações. Então fica de olho aí porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de começar, é muito importante falar que eu tenho bastante experiência no mercado de ações, caso você não saiba, caso você já esteja inscrito no meu canal. Eu comecei toda a minha carreira no mercado de ações brasileiro, hoje eu não atuo mais nesse mercado. Como trader eu atuo só como investidor, então eu invisto no mercado de ações, mas eu não sou trader no mercado de ações. As minhas operações estão focadas hoje no mercado de moedas, mas eu continuo investindo no mercado de ações, porque eu acho que é um mercado bom em termos de investimento de longo prazo, em termos de diversificação, porque um trader tem que diversificar os seus investimentos. Uma coisa é onde você ganha o dinheiro e outra coisa são os seus investimentos. Então como todas as pessoas deveriam, eu invisto uma parcela do meu capital no mercado de ações. E eu tenho bastante experiência porque a minha carreira toda foi desenvolvida nesse mercado. Como eu acho que você deve se comportar quando o mercado de ações está caindo? Se liga aqui no México, bolsa de valores, o segredo está na palma da sua mão, aqui ó, palma da sua mão. Você compra a ação aqui e você tem que vender aqui ó, porque depois ela sobe pra cá, ó, 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 e ó, e ela vem, e aqui ó, ó, e ela cai, ela cai menos do que você comprou. Existem escolas que defendem que você, escolas de pensamento, né, que defendem que você tem que comprar mais. Então o mercado está caindo, você compra mais, porque aquela é uma boa empresa, aquela é uma boa ação, aquilo, a tendência no longo prazo é que melhore e tal, 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 tal. Então você continua comprando. Está caindo, pô, é como se eu estivesse comprando um imóvel por um preço menor do que aquele que eu paguei inicialmente. Então eu estou comprando mais imóveis, eu acho que aquele imóvel é bom, que ele vai se valorizar, que eu vou conseguir ganhar um aluguel e tal, né, é o mesmo conceito. Pô, aquela empresa é boa, eu estou me tornando sócio dessa empresa, cada vez em um preço melhor. Então pra mim é uma vantagem, o mercado está caindo, o mercado está descolado da realidade, que a gente chama, né, não está, enfim, seguindo a realidade daquela empresa que é uma realidade boa, com boas perspectivas pro longo prazo e pro futuro. Por outro lado, você tem uma outra escola de análise técnica que fala que não, que você tem que só olhar o preço, né, você não olha o valor. Uma análise fundamentalista é ver o valor, quanto aquilo vale. Uma análise técnica de gráficos, ela mostra qual é o preço e qual é o momento de entrar ou sair daquele ativo. Ela não está se importando muito qual é o fundamento daquela empresa, qual é a perspectiva daquela empresa pro longo prazo. Ela quer saber se é o momento de comprar e de vender. Então os traders, eu sou trader, os traders usam muito a análise técnica, né, ou análise de volume, também de fluxo, algumas estratégias pra decidir o momento de comprar e vender. Existem traders que operam todos os dias, lá no intra diário, então pegam pequenas, né, tentam buscar pequenas oscilações, e traders que pensam no longo prazo. Às vezes ficam com uma operação durante dois, três, quatro meses, um ano, enfim, tem todo tipo de trader. Juntando tudo isso, eu acho que você tem uma boa estrutura pra tomada de decisão. Existe um livro que se chama Axiomas de Zuri, que eu vou, antes de começar a minha explicação, eu vou sugerir que você leia esse livro. É um livro muito interessante. Não é um livro chato, é um livro, cara, dos mais legais que você vai encontrar sobre o mercado financeiro, porque ele fala, não fica falando sobre exemplos, coisas, é história, assim mesmo, é um negócio muito legal, eu não vou fazer spoiler. Vá lá e leia Axiomas de Zuri, que é um livro que vai te ensinar muito sobre mentalidade de um trader, mentalidade de um investidor que alcança o sucesso. Pra quem é trader também, é a bagagem de tudo. Foi o primeiro livro que eu li e eu recomendo pra todo mundo. Comece por esse livro. E esse livro ensina muito sobre conceitos básicos do que você deve fazer. com seus investimentos em situações como essa. Então, quais são as suas atitudes, ou suas reações, devem ser as suas reações em relação a situações como essa. E eu acho que, assim, eu não vou fazer spoiler, mas uma das dicas que a gente tem no livro é o seguinte. Saia sempre cedo demais. Ou seja, eu não fico esperando aquilo derreter, não fico esperando a ação cair, 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 cair cada vez mais pra estopar a sua operação. Esse é um conceito que eu concordo muito e eu, enfim, acho que você deve seguir na sua vida profissional, na sua vida financeira e nos seus investimentos também. Por mais que uma ação seja boa, se ela está só caindo, 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 o mercado provavelmente está vendo algo que você não está vendo. E por mais que eu goste das pessoas que defendem os argumentos do Warren Buffett, eu já li vários livros dele, de outros, enfim, caras, assim, que são referências no mercado em termos de análise fundamentalista. Esses caras, né, que tomaram decisões muito acertadas ao ficar com ações que estavam caindo e tal, esses caras, eles são pessoas fora da curva, profissionais fora da curva. E eu tenho humildade pra entender que, pô, que talvez eu não seja um cara assim. E você também, como investidor, né, às vezes sua profissão é outra, você tem que entender e ser realista. Pô, o Warren Buffett, o cara é como se fosse o Pelé, entendeu? Ele, enfim, o Pelé pode tentar te ensinar a jogar bola, mas você nunca vai jogar igual a ele. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Esses caras, eles têm uma visão diferenciada sobre as coisas, eles conseguem ver um horizonte, eles têm algo mais. E não é só replicando ali a metodologia deles que a gente vai conseguir o mesmo resultado. Infelizmente, não é assim. Então, o que eu acho? Eu acho que você deve buscar esse tipo de conceito, mas trabalhar com a análise técnica em conjunto. Por exemplo, vamos imaginar que você encontrou uma boa ação. Você foi lá, entendeu que ela tem um bom valor, é uma ação que tem boas perspectivas pro longo prazo, que você, enfim, acredita naquele ativo, naquele setor, na gestão daquela empresa pro longo prazo, que aquilo vai te ter dinheiro, muito provavelmente, se tornando sócio daquela empresa. O que você deve fazer? Você deve comprar num momento adequado. E se o momento não é adequado? Se as ações começam a cair, 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 e a análise técnica te mostra que a indicação é de venda. Você vai ficar com aquele ativo segurando? Não, você vende aquilo pra recomprar mais barato. Ah, mas eu posso continuar comprando. Pode, mas você continuar comprando, com aquilo caindo, você vai estar pegando a faca, que a gente chama no mercado financeiro, a gente tem esse nome. Você tá pegando a faca caindo. Você tá tentando fazer um preço médio pra baixo, comprar aquilo caindo, sendo que você não sabe até onde aquilo vai cair. Não existe barato demais, nem caro demais pro mercado financeiro. Aprenda isso, né? Não existe tá muito barato ou tá muito caro, né? Barato é 0,01 centavos. Isso é barato pro mercado. E caro também. Pra cima não tem limite e pra baixo o limite é o 0,01 centavo. Lembre-se disso sempre. Não tem nada que tá muito barato ou muito caro pro mercado. E se você olhar, enfim, grandes investidores, eles sabem disso. Então, qual que eu acho que deve ser a sua perspectiva? Legal. Achei uma ação boa. Eu tava aqui comprado, eu comprei essa ação. Parecia um momento bom, parecia um momento adequado. Pra comprar, tô lucrando, começou a cair. Eu vejo com ferramentas simples de análise técnica. Você não precisa ser um trader, você não precisa, enfim, ser o as da análise técnica. Você precisa conhecer fundamentos básicos de análise técnica. Bom, isso aqui, a tendência de alta parece que tá acabando. Parece que tá revertendo. Pô, eu acho que é melhor eu sair por um tempo, tentar recomprar mais barato. Se ela subir até aquele preço lá, que foi a máxima que eu vi, né, até agora. Então, a ação, vamos imaginar, bateu em 100 reais. A gente tá falando de uma ação no mercado brasileiro. Começa a cair, 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 cair. Chega em 80. Você fala, pô, todos os sinais são que vai continuar caindo. Vende. Se subir pra 100 de novo, você compra. Pô, mas que conta burra, Murilo. Eu perdi 20. Tudo bem, mas se ela cair pra 60, 50, você vai recomprar muito mais barato. E aí você vai poder recomprar mais. Então, eu acho que você tem que ter um pouco de... Se você quer realmente lucrar no longo prazo, você tem que pensar um pouco assim. Por quê? Porque senão, às vezes, você fica sentado em cima de ações em momentos totalmente conturbados. O mercado tá derretendo, tá vindo abaixo. E você se prende naquilo como se, enfim, fosse uma âncora, né? E o negócio tá caindo, caindo, caindo. E você não zera a posição. Pô, tudo bem, é uma ação boa. Mas o que adianta, cara? O que adianta você ficar com uma ação boa que o mercado inteiro tá falando que não? Tá valendo cada vez menos. Você vai continuar comprando? Só se você tiver muito caixa pra continuar comprando, 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 comprando. Aí, tudo bem. E mesmo esses investidores, eles falam dos erros que eles já cometeram. E eles falam que eles têm um limite de compra também. Eles não vão lá e apostam tudo e continuam comprando, comprando... Porque eles podem estar errados. Todo mundo pode estar errado. Então, eu acho que você mesclar um pouco as coisas é o caminho certo. Eu acho que o Axiomas de Zurich, inclusive, ele te dá as dicas certas pra você ganhar dinheiro no mercado de ações pensando no longo prazo. Cara, é isso. Pô, o barco começou a afundar, sai fora, meu. Tipo, beleza, vou vender isso. Ah, é uma boa ação. Nunca se prenda naquilo. Quanto eu posso ganhar? Pensa quanto você pode perder. Porque assim você vai tomar a decisão certa. Muito provavelmente, a decisão certa é aquela primeira que você toma. Que você olha e fala, cara, a decisão certa é isso, é vender isso daqui. Porque tá começando a cair. Bom, é melhor deixar de ganhar do que perder. Então, beleza. A ação é boa? Ela é boa. Se ela voltar pra um preço lá, legal. Estou vendo todas as perspectivas. Vamos imaginar, por exemplo, esse ano. O mercado tá subindo, 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 subindo. Todo mundo sabia que era ano de eleição. Todo mundo sabia que o mercado iria... A taxa de juros nos Estados Unidos muito provavelmente ia aumentar. E aí ia ter uma fuga de capitais dos mercados emergentes. Todo mundo sabia que é um ano complicado economicamente. E o mercado tava subindo em 2017. Subindo, subindo, subindo. Pô, você vai ficar casado ali com as ações. Ah, cara, mas e subir mais? Pô, uma hora cai, entendeu? Fica tranquilo. Você vai ter tempo. Se você tiver o mínimo de noção de análise técnica, você vai conseguir ver nos tempos gráficos maiores, um gráfico diário e tal. Você vai conseguir ver um momento de sair. E no momento que você tiver o sinal de recompra, você recompra. Você entende? Você não precisa ficar casado com aquilo. Tudo bem, é um bom ativo. Você quer aquele ativo. Mas você pode também, em alguns momentos, se desfazer daquele ativo porque não é o momento. Um imóvel parecia ser um ótimo investimento. Sempre foi um ótimo investimento. E o mercado tava subindo, 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 subindo. Tava na cara, começou a estourar uma... Enfim, a economia começou a patinar, começou a patinar, começou a patinar. Você vai ficar com aquele imóvel sabendo que, pô, você não vai ter liquidez porque provavelmente os compradores vão sumir. Não, vou vender, tento recomprar mais barato, tento achar outra oportunidade. Eu continuo gostando do ativo, mas eu não sou casado com ele. Você tem que entender isso. E não é pra ganhar o dinheiro na diferença, não é só por isso. É porque você tem que entender que se você não sair nesses momentos, nesses momentos que tá tudo te mostrando que, pô, você deve sair, vai chegar um... Você pode ir ali e deixar de ganhar às vezes e tal, porque vai acontecer. Veja, vai acontecer. Mas vai existir um momento que tudo te indica que você deve sair e você não vai sair. E aí o mercado vai cair, 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 cair. E aí você vai perder muito. E aí tudo aquilo que você ganhou provavelmente vai ser perdido, ou uma grande parte vai ser perdido, por quê? Porque você não simplesmente seguiu um sinal simples, uma indicação simples de que era a hora de você sair, por mais que a criativa parecesse ser bom. Isso aconteceu com as elétricas, por exemplo. Enfim, várias ações já passaram por esse tipo de situação. Eu acho que esse é o caminho. Você mesclar um pouco sobre, pô, qual ação eu vou comprar? Eu vou comprar uma ação que realmente tenha um valor agregado bom com essa análise técnica. E no momento que as ações começam a cair, meu, sai. Se aquilo pula do barco, pula fora, sabe? Espera alguma sinalização do momento de voltar, porque se for o momento de voltar, você vai ganhar dinheiro, porque aquilo vai subir, entendeu? Quando você tiver a sinalização que é o momento de voltar, beleza, você entra, você não precisa entrar na mínima, né? No momento que você tem uma sinalização de queda, você sai. Então é isso que você deve fazer quando o mercado de ações está caindo. Quando você percebe que todos os sinais são para que você saia do mercado, porque existem realizações e realizações, né? Então eu te sugiro que você aprenda um pouco de análise gráfica para tomar essas decisões. Então, existem... O mercado está em tendência de alta. Está tudo bem. Está tudo bem. O mercado está em tendência de alta. Pô, eu tive alguma sinalização que esse mercado acabou essa tendência, tendência perdeu força, o mercado começou a reverter, eu saio. Por mais que aquele ativo seja bom, eu saio, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu acho que o grande lance é esse. As pessoas entenderem que elas não estão casadas com aquela ação. Não é porque elas fizeram uma análise de valor e que parece ser um bom ativo para o longo prazo, que elas estão casadas com aquilo. Você não está casado com a ação. Aquilo ali serve para você ganhar dinheiro. Enquanto o dinheiro não estiver no seu bolso, você não ganhou. Então, quando o dinheiro está no seu bolso, aí você ganhou o dinheiro, beleza? Então lembre-se disso. Se você quer saber realmente o que fazer quando o mercado de ações está caindo, é isso. Saia sempre cedo demais. Seja o primeiro a sair. E na hora que o mercado der uma sinalização de retomada da alta, você entra de novo. Enquanto aquilo não mostrar que vai começar a subir, não entra. Não tenta imaginar, putz, já está muito barato. Imagina, eu não sei quando vai estar barato. O mercado pode continuar caindo, 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 caindo. Olha o que a gente viveu em 2008. Eu estava na mesa de operações. Eu sei o que aconteceu. Na crise da Europa, a mesma coisa. Ah, está barato, o mercado caía mais, está barato, cai mais, está barato, cai mais, 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 e continua caindo. E quando é o momento de entrada? Quando mostrou alguma retomada. Por quê? Porque senão você ia ficar ali casado com as ações, sem andar para lado nenhum. Então, acho que é mais ou menos isso. Beleza? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada aí nos links na descrição do vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, enfim, comentários, gostou ou não gostou do vídeo, compartilha aqui comigo, porque é a única forma de eu saber que vocês estão gostando desse conteúdo. Me segue lá no Instagram para ver um pouco mais do meu dia a dia. Enfim, tudo o que vocês precisarem, a gente está por aí. Valeu, até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Tchau.